Pelo sim, pelo não, eu prefiro o pão, do portão do meio Pelo sim, pelo são, eu prefiro o pão, feito de centeiro Pelo sim, pelo não, esperado fui, refinado e feio Ainda guardo em mim, noites de setim, luas de marfim, dias de sol cheio Pra depois prosseguir, reverter, fluir, de retorno ao selo Viajar pelo som, espalhando luz, pela eternidade La, 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 la Ainda guardo em mim Noites de citim Luas de marfim Dias de sol cheio Pra depois prosseguir Reverter fluir De retorno ao céu Viajar pelo sangue Espalhando luz Pela eternidade Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto